Sou Juliana Marti, eu estudei no São Miguel Arcanjo durante 13 anos e em 9 anos eu participei da equipe de ginástica rítmica no qual eu tive muitos ensinamentos e que eu levo pro processo da minha vida tanto pessoal como profissional, com a dedicação, a cooperação, o trabalho em equipe durante esse período nós fomos campeãs 3 vezes estaduais, que eu pude estar fazendo parte da equipe era mais do que uma aula, nossos treinos, era dedicação ao amor, é o esporte sempre foi uma equipe muito unida, a gente dividia sempre os mesmos objetivos tanto dentro das quadras como fora da escola, que era sempre estar dando o nosso melhor mostrando que a gente sempre estávamos unidas e com o grande objetivo de fazer uma incrível apresentação tenho muita saudade de todos os ensinamentos e nossos treinos e sou muito grata pelo período que passei por lá